Olá, eu sou Glauça Lemos, Developer Advocate aqui na Microsoft. Seja bem-vindo à nossa série de cursos sobre as ferramentas de inteligência artificial do GitHub Compilite. Neste primeiro módulo do nosso curso, apresentarei o GitHub Compilite e você aprenderá a escrever código com mais rapidez e menos esforço. Nós, pessoas desenvolvedoras, já sabemos que a inteligência artificial está transformando a forma como trabalhamos. Uma ferramenta com recursos de inteligência artificial como o GitHub Compilite ajuda na colaboração, no desenvolvimento nos testes e até mesmo na entrega de produtos e aplicações. Tanto que pesquisas mostram que o GitHub Compilite aumenta a produtividade dos desenvolvedores. Assim, você poderá focar nos problemas mais importantes e nas entregas do seu trabalho. O GitHub Compilite é uma ferramenta de pares que faz uso da IA generativa. Ele usa o código que você escreveu e o contexto dos seus comentários para sugerir linhas de código e funções inteiras instantaneamente. O GitHub Compilite foi desenvolvido pela OpenAI e é alimentado pelo modelo Codex, que tem um conhecimento extenso sobre como as pessoas programam e, com isso, gera códigos com mais eficiência que o GPT-4. A ferramenta possui muitos recursos. Os cinco principais são 1. O preenchimento automático de código e comentários, que te ajuda a permanecer concentrado enquanto escreve código. 2. O GitHub Compilite Chat, uma interface de chat integrada ao editor que te ajuda a entender e melhorar o seu script. 3. O GitHub Compilite para pull requests, que sugere automaticamente descrições de pull requests usando o modelo GPT-4 da OpenAI. 4. As respostas sobre documentação, que é uma ferramenta experimental, que fornece respostas geradas pela inteligência artificial sobre uma documentação. 5. O GitHub Compilite para CLAI, que te ajuda a compor comandos e loops no terminal, economizando tempo e esforço. O GitHub Compilite te permite criar no seu ambiente de trabalho preferido porque está disponível como uma extensão para o Visual Studio Code, Visual Studio, NeoVim e pacotes de ideias como JetBrains. Além de disponível para contas pessoais, a nossa ferramenta tem licenças corporativas, oferecendo controle de acesso para cada usuário. Entre os recursos avançados oferecidos pelas assinaturas, temos o preenchimento de código, o chat no IDE, o filtro de vulnerabilidade e segurança e muito mais. No próximo vídeo, vamos aprender como começar a usar o GitHub Compilite na prática e explorar as suas configurações. Esse será o primeiro passo para aumentar a sua produtividade. Até lá!